Música Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho, eu sou o Guilherme E eu sou o Rony, e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo Olá Tanquinho, olá Tanquinha, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast E hoje a gente conta com a presença da ilustre Patrícia Tassinari, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, bem bacana mesmo, o trabalho de vocês está ótimo e a gente não perde um episódio, é bom porque ouvir é bem agradável, eu acho bacana É verdade, a gente gosta do formato de podcast especialmente porque as pessoas podem escutar indo para o trabalho, andando de bicicleta, estando na academia, caminhando, enfim, ajuda a transformar um momento que seria um tempo morto até num momento de aprendizado e descontração Verdade, é verdade E pra explicar rapidinho as técnicas pra quem ainda não sabe, a ideia do podcast é ser rapidinho, um espaço pras pessoas conhecerem mais sobre os convidados aqui do show As nossas perguntas são curtas, mas você pode levar o tempo que você quiser pra responder Patrícia Então tá bom, obrigado Vamos lá Bom, então pra começar Patrícia, faz uma rápida apresentação sobre você, o seu trabalho, a gente sabe que você trabalha como coach e tem também o programa para os animaizinhos e a gente quer que você possa começar aí se apresentando um pouquinho para o nosso público Legal, legal Em geral, as pessoas geralmente me conhecem pela paleo, né? Eu conheço a paleo há um tempinho, eu comecei a paleo em 2011 e lógico, eu já sou formada há 20 anos em veterinária e quando eu conheci a dieta paleolítica, eu conheci através... o primeiro blog que me caiu foi realmente o do Dr.Solto e eu tava querendo mudar mesmo de vida porque eu sou uma operada do estômago, pra quem me conhece, e eu tive... eu emagreci bastante com a cirurgia do estômago, mas como a gente não opera a cabeça, a gente opera só o estômago, então eu voltei a reengordar todos os quilos que eu ganhei e a dieta paleolítica assim, eu venho numa hora pra mim, a paleo em si e a low carb, venho numa hora muito boa porque além de eu emagrecer eu ganhei muito mais saúde, né? Então eu resolvi muitos problemas de saúde que eu tinha, anemia, hipotireoidismo, que o meu era um caso simples e consegui reverter, só com alimentação natural e eu pensei naquela época eu tinha, lógico, como veterinário, eu sempre tive cachorro e eu pensei e falei assim, bom, beleza, né? Depois de uns três anos que eu já era paleo, eu já tinha perdido todo o peso, eu perdi ao todo 54 quilos com a paleo, low carb, né? E o meu cachorrinho, o Olavo, ele tinha muito problema de pele, eu falei assim, ah, se melhorou tanto a minha saúde, vou seguir pelo lado natural, porque tirando nomes, né? Eu vejo assim, não paleo, mas o natural, o que que é natural pro ser humano, eu falei assim, bom, vou tentar fazer coisa natural pro animal. E aqui na Alemanha, a partir da Alemanha, eu fiz pós-graduação, então eu sou pós-graduada em nutrologia animal, em cães e gatos, com ênfase em doenças metabólicas de cães e gatos, e fiz vários cursos aqui de pós-graduação baseado em alimentação natural. E aqui ajuda também, porque eu moro na Alemanha, pra quem nunca sabe, né? E aqui é um dos criadores, né? Do sistema natural de alimentação, que o sistema BARF de alimentação tem mais de 25 anos. Então é o que é um princípio, lógico, que existem certas diferenças, né? De uma alimentação natural, mas eles que começaram com essa história, né? De alimentação de carne para cães e gatos, onde já se viu, né? E com isso eu resolvi bastante o problema dos meus cães, viu? Porque a minha cachorrinha, embora ela era diabética, eu consegui controlar rapidinho, ela tomava insulina, ela passou a não tomar mais insulina, porque ela era diabética tipo 2 e emagreceu bastante. E o meu cachorro, que tinha vários problemas de pele, o ouvido, sempre com o eczema crônico e muitas crostas no corpo inteiro, e eu percebi que tirando a alimentação, a ração, melhorou 100%, não foi nem pouco, sabe? Não posso dizer nem 100%, 200%, a qualidade de vida dele melhorou bastante. Tudo pelo natural, né? Então assim, eu segui, nada muito assim, mirabolante, mas segui a tendência natural, se serviu para mim, serviria para eles também, né? A gente também não deixa de ser bicho, né? Nessas horas faz muito sentido, né? A gente pensar de acordo com o paradigma evolutivo. O que eles vieram fazendo nos últimos milhares, milhões de anos aí e como que isso é diferente do que a gente vem fazendo nos últimos 30, 40, 50 anos, né? Eu acredito que é uma tendência, muitas pessoas elas não se atenham a isso, né? Mas se você for ver, algumas pessoas elas ainda acreditam, né? Ah, mas eu vou dar carne. Gente, carnívoro, come carne. Não farinha de carne. Um alimento que fica na prateleira durante meses sem estragar, é impossível de ser um alimento bom. Então eu acho bem isso, sabe? Um papagaio tem que comer o que ele come na natureza. Um cão e gato comer o que tem na natureza. Eu não sei se já viram falar no... Eu já falei em algumas entrevistas, né? Como eu moro na Alemanha, aqui é um meio natural a coisa. E eu me assustei, porque o meu vizinho tinha um gato e o gato eles deixam solto, né? E o gato todo dia voltava com um rato imenso na boca. E eu falava, meu Deus do céu, como é que pode isso? Aí os caras falavam assim, ué? Caçou? É dele. Deixa ele comer. E comia o gato, o rato inteiro. Aí nessas horas que você vê falando, poxa vida, não é antinatural. Antinatural é você abrir um pacote e colocar uma ração num frasquinho. Mas o ser humano, ele é tão voltado pro prático, até pra ele mesmo, que ele tá tão acostumado a falar assim, ah, olha, eu vou comer num fast food, porque é mais rápido e mais prático. E as pessoas, elas passam, tentam humanizar isso daí pro bicho, né? Então a pessoa, ah, tudo bem, a ração é seca, é prática, não estraga, deixa no potinho, tá tudo levo, tudo certo. E não vê, às vezes, o malefício que isso faz pra um animalzinho. Porque você não vai perceber quando ele é novinho, né? Você vai perceber quando ele tirar uns 7, 8 anos, que começa a pipocar problema, né? É verdade. E essa linha natural, você falou que já é bem mais aceita na Alemanha e tal, mas como que isso entra em conflito com o que você estudou na faculdade de veterinária? Ou é abordado isso também? Como que é essa experiência no mundo acadêmico e com o que você verificou depois no mundo real? Olha, Guilherme, é complicado porque eu falar pra você O que a gente aprendeu no mundo acadêmico é a caixinha que todo médico, inclusive, aprende na faculdade de medicina. Então, pra nós, na faculdade, é ensinado a composição de uma ração. Então, milho, soja, é uma coisa assim, ah, tudo bem, o mundo hoje é regido pela indústria. Então, uma empresa de ração forte no mercado, que às vezes patrocina muita coisa, é muito complicado. E outra, raramente você pode ver muitos veterinários sendo formados agora, não estão com essa cabeça evolutiva ainda. Não tá com essa cabeça de que, ah, não, ração é tranqueira e comida de verdade é bom. Por quê? Porque se um veterinário, o veterinário, aqui é um pouco diferente, eu vou explicar o porquê. Aqui, quando um veterinário tem uma clínica, ele tem a clínica veterinária e só. Comida de cachorro e de gato, de periquito, papagaio, peixe, é em outro lugar, é numa loja que ele vai comprar. O veterinário não ganha comissão por vendas. Então, aqui, no Brasil, o que que acontece? Você leva um filhotinho, ele já fala, ó, vamos fazer a primeira vacina. E aí, você já escolheu a ração que você vai dar? Então, vamos sair, vamos escolher a ração. Em geral, são as rações super prêmios, né? Que são mais caras e a pessoa ganha por comissão de venda. Eu não tô falando que isso daí é errado para os veterinários, tá? Isso daí é a nossa realidade. Porque senão ele morre de fome. E aqui, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em clinicar, em falar o problema. E você se vira para você querer uma ração ou você querer gastar um tempo para cuidar do animal fazendo uma comida. Então, é bem diferente a realidade. Por isso que aqui, eles aceitam mais. É lógico que a modernidade e a praticidade faz com que muitos donos de animais vão comprar ração. Claro, é mais prático. É confortável. Mas, em geral, assim, tem pessoas que fazem muito snacks aqui em casa, de carne, carne seca. E o mercado de ração aqui é uma coisa até bonita e emocionante de se ver para um veterinário. Porque você tem uma variedade imensa de alimentos que está escrito grain free na fórmula. E alimentos que está escrito na lata, por exemplo, alimentos úmidos, que está escrito qualidade de consumo humano. Ou seja, não tem farinha de ossos, não tem farinha de carne. É pedaço de carne mesmo. Então, é muito interessante, porque isso é animador para a gente, né? Com certeza. Você consegue conciliar o melhor da praticidade sem ter que envenenar o bichinho com isso, né? Exato, exato. É muito consciente. Eu acho que as pessoas aqui, primeiro, nós pagamos impostos por animais. Então, você não tem animal na rua. Porque se um animal for pego na rua, o governo inflige uma multa para a pessoa, porque não pode deixar um animal na rua. Você tem que pagar por ter um animal. E quando um animal morre, você tem que dar baixa no animal no governo, na prefeitura da sua cidade. Então, a pessoa, quando ela tem um cão, como acontecia, por exemplo, quando eu clinicava em São Paulo, a pessoa não ter condições de comprar comida nem para si, mas ela tinha um dogue alemão, filhotinho, todo lindo, maravilhoso, que a pessoa não percebe que um dogue alemão vai comer mais de um quilo e meio de comida por dia. Então, a pessoa fica assim, ah, tudo bem, depois Deus pensa. Aí, o que acaba acontecendo? Não tem dinheiro, compra uma ração da pior qualidade pelo preço e, literalmente, eu sei que a realidade de vocês aí em carne também é igual, né? Mas o cachorro come papelão, né? Entendi. E acho que nessa linha que você está falando, né? O que você acha que falta, principalmente no caso aqui do Brasil, para as pessoas começarem a reconhecer mais essa importância de dar comida de verdade para os animais, ao invés de esse monte de papelão, como você mesmo disse. E se você acha que no Brasil vai começar a ter também esse tipo de ração mais natural, grain-free, como você já está vendo aí na Alemanha? Olha, no Brasil tem duas marcas já, tá? Que são uma para gato e uma para cães, né? Grain-free. Agora, o que falta para o brasileiro é o seguinte, primeiro, tem que doer no bolso, né? A pessoa, ela não tem a noção de quantas vindas e vindas ao veterinário a pessoa pode evitar com uma alimentação natural. Mas não, a pessoa, ela está preocupada, é assim, ah, teve uma coceira, vai no veterinário, fica nessa, de dois em dois meses, tendo que ir, depender do veterinário para o animal ficar bem, né? Ah, uma outra coisa é a pessoa parar e ter a consciência. Engraçado, porque os humanos não têm essa consciência, raramente para si, né? Não é o que eu falo, você pode comer no McDonald's, ou você pode comer no fast food, sem citar nomes, mas você pode comer no fast food, lógico, algumas pessoas engordam, outras não, até uns 30 anos. Quando você chega a partir de 30 anos, é que começam a pipocar problemas. Você tinha quando eu tinha 5 anos? Não. Ah, é porque eu estou ficando velho? Não. É porque você bombardeou o tempo inteiro o teu corpo com tranqueira, com comida que não presta. As pessoas, elas não têm essa consciência, porque por mais que eu fale para elas assim, olha, é legal, faça uma comida, cozinha em casa, congela, faz assim, vai ser bem melhor para o seu animalzinho de estimação, mais saudável, a pessoa fala assim, ah, mas ele não está com problema de saúde, só que 2 anos, 3 anos, quando começa a ficar com 50% da idade, uns 7 anos, é que começam a aparecer os problemas, aí fala assim, ah, coitadinha, é que ele não teve sorte, né? Aí não adianta, porque tem algumas doenças que você reverte, outras não, doenças degenerativas, como um câncer, um hipertireoidismo, é complicado, porque a soja, a pessoa fala assim, ah, soja, conceito de soja, soja é a maior tranqueira que poderia existir para um cão e gato, e aí as pessoas, elas não se conscientizam disso. E uma outra coisa, falta também um pouquinho de cultura, por que eu falo isso? As pessoas, elas acreditam que aquele peito de frango maravilhoso que está na embalagem do pacote, tem peito de frango na ração, e o que tem ali é o resto que o rio tem, né? Porque você acha que eles vão deixar de pôr o peito de frango para vender no mercado, para fazer ração, imagina, ninguém paga esse preço. Então a pessoa precisa acreditar, de falar assim, oh, para, não tem essa picanha que está na embalagem, não é possível para vocês. É verdade. Então acho que falta um pouquinho de conscientização, e a pessoa testar, né? Com certeza. Acho que uma coisa, um detalhe interessante desse, do bolso que você falou também, é que é muito mais barato às vezes você dar alimentação natural do que comprar uma ração hipoalergênica, que custa centenas de reais o pacote, que eu sei bem disso, porque a minha cachorrinha comeu ração hipoalergênica por anos, anos, para aliviar os problemas de pele dela, que foram mais aliviadas quando ela começou a comer alimentação natural, alimentação da veterinária e alguns suplementos. Exatamente, Guilherme, é esse que é o problema. A pessoa não sabe fazer essa conta, não sabe fazer não, não sabe ver, né? Porque assim, o que você gasta no veterinário, hoje em dia, não sei, é no Brasil, mas deve estar girando uma consulta em torno de 80 a 100, né? Acho que seria mais ou menos isso. É muito mais em ponta você ir no mercado, comprar, não precisa comprar filé mignon, você pode comprar uma carne de segunda, ou você pode comprar às vezes um fígado, suplementar com outra coisa, e por mais que você coloque um ômega 3 para suplementar, ou se não, uma quercetina, alguma coisa assim, você ainda vai estar ganhando e tendo lucro. Porque não compara, você pegar uma abobrinha, você não precisa pegar uma abobrinha no início da feira às 6 horas da manhã, você pode ir no final da feira, que tem um preço melhor as coisas, eu sei porque eu já fui fazer feira no Brasil, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, mas você não mora no Brasil, não sabe como é que está com... Não, vai no final da feira, cata às vezes esses legumes, às vezes a pessoa te dá legumes até, que está meio feinho, meio raladinho, os animais eles não vão ver isso, entendeu? E eu garanto para você que por mais raladinho e por mais machucado que esteja um vegetal ou algum legume de feira, não se compara a qualidade nutricional do que tem numa ração, é superior mil vezes, não tem nem o que dizer. Ah, é muito bom essa colocação, acho que com essas razões a gente fecha assim, porque que as pessoas não mudam, né? E a minha opinião, um fator grande também é o de conhecimento, eu não imaginava que podia dar uma fruta para o cachorro, inclusive já tinha ouvido dizer que se comesse uma banana, meu cachorro ia morrer, esse tipo de coisa, então... É difícil? É difícil. Lógico, né? Temos ressalvas, né? Temos ressalvas, mas dá, mas dá para dar bastante variedade. Na verdade, o que a gente tem que pensar é o quê? O que é natural, caramba? Sabe o que eu paro para pensar de vez em quando? É que as pessoas, hoje, na infância, eu, graças a Deus, tive, né? A minha avó tinha um desgraçado de um cachorro, gente, desculpa, mas ele era muito ruim, ele me mordia toda vez, era um pequenês, ele viveu até 24 anos, 20 anos. E ele era um cachorro de fazenda. Então, o que ele comia? Ele comia quando matava um pato, quando matava não sei o quê, ele comia os restos. Ele comia carne, ele comia ovos, ele roubava ovo de galinheiro, tá? Ele comia frutas que, às vezes, o pessoal estava comendo uns negócios e jogava para ele. Comia mandioca cozida, claro, né? Se não comer crua, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, e viveu até 24 anos. Uma outra cachorrinha que a minha mãe também cuidava com comida viveu até 21. O que está acontecendo que a gente não percebe que, hoje, a gente dá um deadline para um animal com 13, 14 anos? É pouco, né? É bem pouco. Então, as pessoas não percebem isso. Elas querem viver um agora. O que é prático? Comprar ração. Fazer comida dá trabalho, que eu nem acho que dá trabalho, hein? Porque eu gosto de cozinhar, é tão fácil de fazer. Eles não têm esse apetite gourmet que a gente tem de montar bonitinho. Não, é o cheiro, a carne, é o gostoso, né? Então, é bem por aí. Legal. E acho que nesse ponto a gente chega num ponto bacana da informação e de ensinar como as pessoas podem cozinhar e cuidar melhor do cachorro ou gato com alimentação natural, que é o programa que você fez, o Pet Forte. Você poderia contar um pouco mais sobre esse programa pra gente? Então, o programa Pet Forte, ele é um livro, né? É um livro, tem 200 páginas ali. Na verdade, ele conta a história de canídeos e de felinos, mostrando que eles são carnívoros de natureza. Então, carne nunca iria fazer mal pra eles, pelo amor de Deus. e conta toda a história, o porquê, o tipo de metabolismo que é muito parecido com o nosso, né? As pessoas, às vezes, falam pra nós assim, falam pra nós, poxa vida, mas você é veterinária? Por que que aplicou a parte humana nos animais, né? Nós somos idênticos nisso daí. Algumas passagens são de os humanos, e tem algumas verminoses, que isso também é uma ilusão que as pessoas criaram, é a crença, né? De que a carne crua dá verme, né? Então, não tem isso daí. E no final do livro, ele contém várias receitas, tanto cruas quanto cozidas, cruas com ossos, cruas sem osso, pra pessoa ter a base pra fazer a comida. Tem lista de suplementos que a pessoa pode dar, cálcio, ômega 13, isso e aquilo. E o programa, ele tá legal porque ele contém vídeos, aula. Então, eu dou, são aulas que tem eu falando o porquê que a ração é ruim. Então, a gente explica tudo, o que que é a ração, como é que é feita, tudo. Aí, vamos pra parte de obesidade e doenças metabólicas, como o diabetes, por exemplo. Que as pessoas falam assim, ah, meu cachorro tá gordinho. Não, ele não tá gordinho, ele tá obeso. Ele tá roliço. Se eu botar ele pra rolar, ele rola. Né? Literalmente uma salsicha, né? Então, assim, a pessoa, ela tem que entender, ó. Se ficar muito gordo, sobrecarrega a coluna. Eu vi que vocês postaram uma fotinho de um dash round, né? Então, um cachorro, o lingüicinha, né? O lingüicinha, assim, gorda demais, a coluna vira um V. Não dá. Então, tem que ficar magrinho, sempre mais fit. Então, explico toda a fisiologia de cão e gato. E tem uns vídeos que ensinam muita coisa também. Então, a pessoa, ela tem um canal, inclusive, de um grupo, onde ela pode tirar dúvidas. E as dúvidas serão respondidas por mim ou pela equipe do Pet Forte. Então, é bem um programa bem legal, né? Ele ensina bastante desde a base e a pessoa, ela tem um aprendizado constante. Porque ela pode fazer abertura de perguntas a hora que ela quiser. Pô, bem interessante. É bacana porque... A gente não sabia dessa parte do acompanhamento. Do acompanhamento das perguntas e respostas e você dá autonomia ao mesmo tempo em que sempre incentiva a pessoa a ter esse apoio profissional, né? Tirar as dúvidas dela, não tem que adivinhar. Até porque a gente... Exato. Nós, tutores, donos de cachorros e gatos, a gente não tem também o tempo livre de cuidar, de ficar fazendo uma segunda faculdade veterinária para cuidar deles. Então, é bem importante ter esse apoio, esse acompanhamento profissional. Mas é legal, né? É legal porque assim, junta o útil ao agradável, né? Ele tem receitas, inclusive tem um vídeo de como fazer comida. Só que às vezes a pessoa fala assim, ai, eu posso colocar isso? Uma dúvida comum. Então, ela tira por meio do canal, que é o grupo de alunos, né? Que a gente montou, tipo um grupinho de dúvidas, que as pessoas tiram. Então, é bem bacana, viu? O pessoal tem uma ótima informação, embora o livro seja muito completo. Raras pessoas perguntam. Quando perguntam, é uma coisa mais técnica, alguma coisa que eu possa responder, que a pessoa não saiba. Que nem você falou, ninguém é obrigado a ficar fazendo faculdade de veterinária, né? A gente recebeu algum tipo de dúvida sobre o programa, né? No texto que a gente publicou. É, na verdade, acho que teve uma dúvida que eu ia até pedir pra você, por favor, tirar. Pra gente responder. Que, na verdade, foi de uma veterinária também. Ela queria dizer, né? Queria reforçar que a ideia é você ter o acompanhamento e as visitas físicas ao veterinário também. E que não é pra substituir. Porque a gente sabe que não é a proposta aqui. Assim como quando a gente fala pras pessoas, olha, a gente não evoluiu comendo trigo a cada três horas. A gente não tá querendo substituir um nutricionista. A gente só tá querendo dizer que existem algumas coisas as quais a lógica e a ciência já mostrou que são mais certas. Então a gente queria ver a sua posição sobre isso também, por favor. Em geral, eu concordo plenamente, né? O programa, inclusive o programa Pet Forte, ele não exclui a visita a médicos. Tem pessoas que elas confundem isso. Então eu recebo tanto o inbox normal quanto pelo grupo. Às vezes a pessoa fala assim, ai, a pata do meu cachorro tá com uma coceira assim, assim. Não. Não dá pra fazer consulta virtual. A gente não consegue. Eu tenho que olhar, eu tenho que ver, eu tenho que fazer uma anamnese, eu tenho que fazer um exame. Da mesma forma que animais, por exemplo, que você, um animal que tem um problema de saúde, o Pet Forte, ele lida com a dieta para diabéticos, dieta para a obesidade. Mas é extremamente fundamental que tenha um acompanhamento do veterinário. Porque o veterinário que diagnosticou um diabetes, ele vai passar algum modulador de glicose, ele vai passar algum tipo de medicação, ou ele vai passar uma insulina injetável. E eu preciso, inclusive, conversar às vezes. Às vezes eu me coloco junto com colegas que estão tratando os animais que compram o Pet Forte. E falam assim, falam assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos testar, mas você tem que dosar. Então tem que ter um acompanhamento. Se a pessoa quiser somente para melhorar a vida do animal de estimação, a saúde, ok, você vai estar seguindo o natural. Para isso não precisa de prescrição médica. Então a gente quer, o nosso intuito, que isso daí vai demorar um bocadinho ainda para acontecer, não acontece nem na linha humana, quem dirá, na veterinária aconteceu tão rápido. É que as pessoas vão ao veterinário, a pessoa leva um cachorro ao veterinário com o único intuito de tomar um café, falar oi, vamos fazer o exame anual, vamos tirar um sangue, vamos ver como é que está, vamos tomar uma vacina, vamos dar um vermífago a cada três, quatro meses, colocar um remedinho no pescoço, fazer um assim, um check-up, tomar um banho. Quer dizer, a gente quer lidar com longevidade. E não com problemas de saúde que acabam acorrentando o cliente ao veterinário. Muitos veterinários, eles têm medo disso. Porque assim, eu sei que é o ganha-pão do veterinário no Brasil. O que? A consulta vinculada a tratamento, com venda de produtos, venda de medicamentos. Mas, gente, eu acho que a pessoa ganharia muito mais se o animal tivesse, em vez de ter que ir ao veterinário para comprar um antibiótico, para comprar um anti-inflamatório, ela cuidar da alimentação do animal e gastar o dinheiro que ele usaria num remédio com uma vacina para proteger ele, por exemplo. Que hoje em dia é um problema. As pessoas, elas compram uma ração, mas falam assim, ah, eu não tenho dinheiro para vacinar. Enquanto que poderia ter dado uma comida natural, que poderia ter feito em casa, economizado um pouquinho de dinheiro e proteger o teu animal, porque somos muitos em São Paulo, por exemplo, é cachorro em tudo quanto é pracinha. Um cachorro com uma virose aqui pega outro lá. Então, seria mais fácil a prevenção. A gente lidar com um animal até 18, 19, 20, 22 anos, por que não? Mas ter um paciente certo todo mês ou a cada seis meses, entendeu? Só para controle. Então, é esse o meu ver. Mas não dispensa de maneira nenhuma. A gente não quer clinicar, a gente só dá o lado natural. Assim como eu, por exemplo, eu tenho dois filhos. Se eu seguir o que o pediatra fala, eles vão comer sucrilhos e vão comer toddy com leite. E eu não dou isso para os meus filhos. Eu dou alimentação natural. Eles comem carne, vegetais, folhas, legumes. Isso, eu não preciso ir no médico para ouvir. Eu vou no médico para fazer uma vacina, para quando tem algum problema de saúde. Lógico, problemas de saúde sempre vão ter. E não é tudo dependente da alimentação, mas que melhora uns 80%. Melhora, melhor. Que legal, Fátia. Acho que você respondeu de maneira perfeita a pergunta. E a gente está chegando agora aqui no final da nossa entrevista. A gente queria pedir para você, por favor, indicar para as pessoas onde elas podem acompanhar você, o seu trabalho, algum site, Instagram ou o que for, onde as pessoas podem saber mais de você, as pessoas que escutaram aqui e querem seguir você. Legal. Guilherme, eu só vou fazer uma ressalvinha ainda, uma dúvida que algumas pessoas têm, tá? A vontade. É rápido. Algumas pessoas, elas sempre falam, quando a gente fala de dar alimentação natural para cão e gato, as pessoas viram para mim e falam assim, mas não pode dar carne para gato. Vai ter problema renal. Então, gente, nunca que uma proteína, uma carne vai fazer mal para um carnívoro. As pessoas se esquecem disso. Elas querem humanizar tanto o animal que daqui a pouco vai estar dando pisnaguinha com requeijão todo dia para um animal. E não é bem por aí, né? Então, proteína de boa qualidade, de bom valor biológico, é bem diferente do que uma proteína que é somente para aumentar os valores proteicos de uma ração. Então, assim, proteína, carne, nunca vai lesar um rim de um animal saudável, nunca vai fazer mal para um cão e gato. Então, quem ouvir, às vezes, essa besteira de algumas outras pessoas, vamos tentar analisar e puxar pelo lado natural da coisa. O que um carnívoro come? O que um lobo come? Ele pode comer uma gramínea, pode comer uma fruta que caia no chão, mas a fundamental da alimentação deles é a proteína e as gorduras. Então, isso daí nunca vai fazer mal. Para quem quiser me achar, eu tenho os grupos, né? Eu sou moderadora de alguns grupos no Facebook e tenho o meu grupo, o Paleo Pelotão Low Carb Coaching, que é de gente. E tenho também o Paleo Vete, que aí é de bichinho. Eu tenho o contato do Pet Forte, meupetforte.com.br, que é onde o pessoal encontra o livro e o programa. E eu estou diariamente, inclusive, eu faço vídeos diários no Snapchat e no Instagram. Aí eu comento mais de estilo de vida, de coach de comportamento, falo de low carb, falo de alimentação natural, que é Patrita Sinari, tanto no Instagram quanto no Snapchat. Então, é pessoal que procurar também no Paleo Pelotão com o Patrícia Tassinari, também, vai me encontrar no Facebook sem problemas. Legal, a gente vai deixar todos os links. Eu agradeço bastante a oportunidade de vocês. Eu gosto bastante. Muito obrigado, então, pelo seu tempo. A gente vai deixar todos os links aqui para o pessoal debaixo da entrevista, tanto no episódio, para quem ouve no aplicativo, quanto no post que vai ter no site. E obrigado novamente, Pat, pela oportunidade de conversar com vocês, de explicar um pouco mais sobre os bichinhos dessa vez. E a gente vai marcar uma segunda rodada para falar de gente também, que também tem muito o que ver de comportamento, de seguir a linha natural, de pensar um pouquinho. Então, tem bastante pano para manga aí. Legal, obrigado. O trabalho de vocês é fantástico, meninos. Realmente é impressionante. Eu gosto e leio todos os posts que vocês fazem, todos os artigos. Eu acho que é muita informação boa e é isso que a gente está precisando. E quanto mais a ideia do podcast foi sensacional, porque a gente sabe, né? As pessoas têm uma preguicinha de ler, que é uma coisa de louca, né? Então, ouvir enquanto a pessoa está fazendo alguma coisa é fantástico. Um lindo trabalho de vocês. Parabéns. E eu que agradeço a oportunidade de ter contato com vocês. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada pelas elogias e pelo seu tempo, Pat. Até a próxima. Obrigada eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e para você que ouviu até agora, lembra também de deixar sua avaliação lá no iTunes, se você gosta do nosso podcast. E também de acessar o site srtanquinho.com e deixar seu e-mail lá para ser avisado de todos os novos episódios. Um forte abraço. Do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.